Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Leão Vida do Mato, estou aqui para trabalhar um pouquinho e mostrar para vocês, beleza? É isso aí, hoje o que eu vou fazer aqui na minha casa de farinha contoando nossas obras, graças a Deus, é dar uma geral aqui ó, fiz essas paredes, eu ia, eu já estava pensando realmente de fazer isso, mas reforçou mais ainda, um bocado de amigo, inscrito, falou para a gente porque eu não rebocava, rebocar, rebocar em si eu não vou não, eu não quero fazer isso, mas eu vou cobrir essas, esses, esses barros que fica praticamente solto né, que não tem acabamento, só vim só encher as varas e aí eu vou começar, eu vou encher, eu vou encher ele, também já, como eu terminei o resto do tijolo, acho que está escuro, daqui a pouco eu mostro a vocês ali, tijolo do forno, para que eu termine o forno aqui, eu vou fazer um forno baixinho, porque eu vejo o forno alto, para esquentar baixa, lenha, é melhor você fazer um fornozinho baixinho, porque a labareda, logo em seguida pega na parte da laje em cima, aí eu vou fazer baixinho, fazer com 55, 60 centímetros de altura, beleza, mas o que eu vou fazer hoje mesmo, é só dar uma geral aqui, deixar essa paredezinha, ó aqui no final vocês já viram que eu comecei só para dar um talento, eu vou botar para gerar agora, mas não antes que vocês vai lá e aperta no joinha, no gostei, no like, como vocês preferirem, contando que vocês falam, é o cheiro, beleza, e se vocês não são inscritos e querem ajudar esse macho velho aqui, vocês vão lá, se inscrevem, e também vocês, já que vocês se inscreveram, vocês ativam o sininho, tem um sininho de lado, inscrever-se no sininho, você só vai apertar nele, que tudo que eu postar, chegue em tempo real para vocês, sugerido por o YouTube, é bom assim meus amigos, é isso aí, faça o comentário, compartilha com os amigos, com parentes, com aderentes, beleza, é isso aí, então, bora simbora para o vídeo, beleza. Terminei, acabei de terminar aqui esse tijolo, porque eu vou precisar para dar acabamento aqui no resto do forno, se vocês verem que está precisando de, vou botar mais essa fiada que está faltando, e vou colocar outra de cima, nessa fiada aqui, que está faltando, eu vou completar, aí é onde vai vir os trilhos em cima, e os tijolos, aí depois eu vou ter que botar outra por cima, que é o beiralzinho, a beiradazinha do forno, para a farinha bater, né, para a farinha não sair, então vai ser esse, esse completo, completar essa daqui, ali, e botar mais outra em cima, aqui já tem 50, 50 e pouquinho, mais uns 10, 60 centímetros, é o que eu queria, beleza meus amigos? Já tirei essa parte aqui, ó, como é só vocês, o buraco ficou assim, agora eu só vou dar acabamento aqui, mas olha como ficou, vou deixar o outro, que vou também, hoje mesmo, eu vou encher essa parte aqui, para deixar já certinho, dá acabamento aqui, dá acabamento aqui nessa, nessa, nessa boquinha aqui, e veja aqui como é que vai ficar, vai ficar assim, olha aqui, ó, vendo como, como os nossos amigos falaram, e as amigas, ela fica, pode soltar, ó, e cair na farinha, né, só que assim não, assim, ela fica, ela não cai, e depois a gente, se querendo, ainda bota um calzinho, olha aí a diferença, essa, para cima, fiz essa aqui, só para mostrar para vocês, vou encher isso aqui, molhando, a parte, vindo com um barrinho molinho, passando, e depois, dando um acabamentozinho, para ficar, lisinho, mas eu queria, eu quero, que apareça as varas, ficar um pouco aparente, beleza? É isso aí, vamos trabalhar, buscar, o pincel que eu esqueci, para ir molhando as paredes, e, tacando um barro, daqui a pouquinho, continua, e aí, bora simbora, esse barro daqui, vou colocar aqui, para a gente fazer assim, ó, depois o barrinho, e bora simbora, encher, eu vou só enchendo assim, e depois, eu jogo outra, aguinha por cima, e do acabamento, porque, mola assim, se você jogar água, cai todinho, assim, tem que botar um pouquinho, assim, agradecendo a vocês, que deram essa dica, muito obrigado, vocês vão ver que, eu gostei já, e vocês vão amar, quando terminar isso aqui, a paz, como fica bom, a paz, como fica bom, e aí, Música 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 Eu vou tirar aqui Foi, a Bé chegou aqui Mas ele chegou na hora certa Olha aqui, esses aqui foi o que nós trouxemos lá de Chicão Aí dá certinho Para o meio Mas nas laterais a gente pode usar esses pedaços Cortando do jeito que vem na maqueta Para fazer os desenhos Na maqueta, só para completar Se Deus quiser agora dá para fazer Se Deus quiser vamos arrumar um coxo Se Deus quiser Já peguei umas pichas por aí Pois é, fazendo uma coisa e a mente pensando em outra Pois é, estou trabalhando para ver se acham as outras Obrigado mais uma vez Imagina E nós fizemos a farinha Aí falou minha língua Nós fizemos a farinha, vai ficar uma farinha linda Mas nós faz Mas comendo beiju a farinha não descarta É isso aí, meus amigos Eu vou fazer, terminei aqui como vocês viram Só falta eu dar um acabamentozinho Só fiz encher Depois eu vou molhar o pincel e passo o pincel E dar um acabamento bom, né? Olha aqui como ficou E foi os inscritos que disse É bom dar um acabamentozinho Porque fica bolo solto e pode cair na farinha, né? Aí eu achei que é justamente isso Enchi ali Agora eu só vou dar um acabamento aqui na boca E é isso aí E a Bé trouxe os tijolos E mais uma vez, muito obrigado Imagina Eu queria falar para vocês Enquanto nós não vamos Porque agora nós não sosseguem É Falou, falou Aqui, meus amigos Olha a diferença Olha a diferença que ficou De cima Agora eu vou Vou só passar o pincel nele molhado E quando for Terminado de passar o pincel Eu mostro para vocês Finalizado A Bé foi embora Ele vem do trabalho Mas trouxe esses pedaços De tijolo do forno Que vai dar certinho Graças a Deus Nós vamos terminar Se Deus quiser Eu deixei os trilhos em palmeira Que eu levei para passar na policorte lá E cortar um tamanho certo Mas eu vou buscar Para nós terminar esse forno Logo, logo Fez Deus Beleza? Os tijolos estão ali Para terminar Como eu mostrei para vocês E é isso Eita, como está claro Uma dia para vocês verem E é isso aí Vou voltar para cá E daqui a pouco eu finalizo Agora eu terminei Agora eu terminei Dei o acabamento aqui Ó Na boquinha Fechei ali E olha a parede Como ficou Parecendo rebocada Olha Agora sim Agora não cai nada não E a Quando esse barro secar Essas Essas Varinhas Vai Vai começar a aparecer Era o que eu queria Olha para isso Como ficou bom Agora não cai nada De coisa não Pode passar Depois a gente Passa um carrozinho Uma coisa Vou deixar assim mesmo É isso aí Vou ficando por aqui Mais um vídeo Para vocês Com muito carinho Um abraço Tá aí meus amigos Que serviço aí Como ficou Top de linha Espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo Vamos encerrando por aqui Mas prometendo que Vamos fazer mais Com certeza É isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um grande abraço Para todos vocês Um grande abraço